Marciano Votri foi reeleito prefeito de Vitorino. Esteve na Rádio Selinalta para uma entrevista, onde falou sobre os projetos para a sua segunda gestão. Minha segunda candidatura e uma grande aprovação na urna. Tivemos quase 70% de votos efetivos e isso nos traz uma grande responsabilidade. Primeiramente, acreditando que as pessoas confiaram mais uma vez no nosso trabalho e ao passo que nós temos grandes desafios também para a segunda gestão. Vitorino vem em uma crescente em todas as áreas, um município que mais cresce proporcionalmente na região. Chegamos a 10.280 habitantes e junto com isso também o desafio de entregar serviços públicos de qualidade nessa mesma velocidade de crescimento. Anunciou três projetos estruturantes para Vitorino. Fazendo o nosso município crescer, instalando mais empresas, desenvolvendo nossa saúde, levando projetos de infraestrutura para o interior, cuidando da nossa saúde e com programas novos que vêm pela frente. Temos três projetos estruturantes pensados para a próxima gestão, que é a revitalização das marginais de acesso à nossa cidade, uma região que nós pretendemos desenvolver o empreendedorismo, a instalação de novas empresas e, para isso, o fluxo e a logística de revitalização dos novos acessos até Vitorino. A construção também de um parque ambiental, onde nós já temos um estudo prévio realizado para entregar opções de convivência, de lazer para a nossa comunidade e também a construção de um centro de eventos municipal. Um espaço para que a gente possa oferecer como o encontro das famílias, da cultura e a socialização para o nosso município. Sempre sem esquecer também da nossa descentralização do bairro Araucária Parque, dessa conexão que nós temos com Santa Catarina, um bairro com mais de 3.500 pessoas, que faz o nosso município crescer. Perguntamos sobre o andamento das obras do Contorno Leste entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Contorno Leste é um projeto também viário que está em fase de andamento. O município de São Lourenço do Oeste já tem o seu projeto mais avançado e nós estamos finalizando o nosso projeto nesse momento e sendo para ser encaminhado ao DR. Passa pelo CRIVO do Governo do Estado para que depois a gente possa celebrar um convênio. O nosso projeto tem 1,6 quilômetros de extensão e ele conecta o Contorno Leste de Santa Catarina até a PRC 158. E nessa região nós pretendemos criar uma área de desenvolvimento também de novos empreendimentos industriais, até porque o Contorno Leste de Santa Catarina conecta o estado de Santa Catarina com o do Paraná, o município de São Lourenço com o de Vitorino, muito próximo à Kellogg's, que é uma grande empregadora ali na região de São Lourenço do Oeste. Nós pretendemos explorar positivamente o Contorno Leste como benefícios para a nossa cidade. E de onde vêm os recursos para as obras projetadas? Nós temos conseguido muito investimento, tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal. Eu faço parte da base do governador Ratinho Júnior, do PSD. Nós temos alinhamento político muito positivo com o Governo do Estado e, acima de tudo, bons projetos. Eu sempre falo que, para a gestão pública ser efetiva, nós precisamos conciliar o que é técnico com o que é político. E, sem dúvida nenhuma, nós temos condições de apresentar bons projetos e temos alinhamento político com o Governo do Estado para conseguir investimentos estruturantes. Prova disso que o nosso orçamento deste ano, 2024, que é de R$ 44 milhões, nós estamos trabalhando com um orçamento de R$ 72 milhões se nós somarmos aquilo que nós viabilizamos tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal. E isso vai continuar.